Fala aí turbit, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre um roguito que me chamou muita atenção, que é o Godfall. Recentemente vazou um pouco mais de gameplay, um pouco mais de coisa sobre ele, o que deu aquela fomentada na hype, mas ele já havia sido anunciado no The Game Awards, foi mostrado um pouquinho sobre ele, né? E que ele é o primeiro jogo do PS5, o primeiro RPG basicamente da próxima geração que vamos ver. E eu queria falar sobre ele porque simplesmente eu sou muito fã de RPGs, muito fã de jogos de combate medieval, combate próximo, né? Melee, e parece ser um jogo interessante, ao mesmo tempo que parece que é um jogo que pode não ser do agrado de todos. Eu vou falar o porquê eu acho isso aqui neste vídeo. Então a gente vai falar tudo sobre esse jogo, as informações que a gente tem sobre ele, e o que pode esperar de Godfall, o que pode vir a ser o jogo, e que pode ser um jogo interessante, ao mesmo tempo talvez não. Vamos ver isso aqui, vamos falar isso aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, para acompanhar mais conteúdo e vambora para o vídeo. Godfall é dividido em cinco reinos, reino da água, terra, ar, fogo e espírito. Você é um dos únicos restantes da Ordem dos Cavaleiros, e tem a missão de parar um apocalipse que está vindo. Essa daí é a única introdução que a gente tem sobre a história do jogo, e que parece bem genérica, pelo menos por esse resumo. O jogo foi feito pela Counterplay Games, distribuído pela Gearbox. Estranho, porque Gearbox só distribui, sendo que é um estilo de jogo que é meio que a praia da Gearbox. Mas enfim, né? Esse jogo vai vir para o PS5, e também vai vir para o computador, via a Epic Store. Está previsto para o final de 2020. O Counterplay, a criadora desse jogo, ela só tem um jogo no seu portfólio, que é um jogo chamado Duelist, que eu particularmente nunca ouviu falar da minha vida, e é um jogo de carta estratégica. Ele parece um jogo bem simplesão, bem indie mesmo, mas eu fiquei meio bolado quando eu vi, porque eu falei, pô, estranho uma empresa estar desenvolvendo um jogo desse porte, sendo que ela não tem uma experiência para isso. Foi aí que eu descobri que ela é feita de vários veteranos aí da indústria. Então, tem várias pessoas que trabalharam em projetos gigantes, tipo God of War, Destiny 2, Diablo, Gears, Horizon Zero Dawn, Titanfall. Mano, é gente de vários projetos gigantes mesmo. E projetos, inclusive, como por exemplo, Diablo e Destiny, que é meio o estilo desse jogo, né? Então, tem uma galera aí que tem conhecimento, então eu já entendi um pouco melhor, né? É uma empresa formada por diversos veteranos agora, né? Dá para ver que o jogo tem, pelo menos, a galera por trás aí que manja bem. O jogo, ele é um RPG de ação e ele foi construído para ser jogado em co-op de até três pessoas. Então, ele foi feito com essa base, porém, nada impede de você jogar sozinho, offline, da sua forma. O jogo, ele é com combate melee, né? Aquele combate próximo. Você pode equipar duas armas e você pode alternar entre essas armas. E as armas são estritamente de ataque de perto. Então, você não vai ter um arco, por exemplo, por mais que ele pareça ser um jogo medieval, mas existirão ataques à distância, que devem ser espécies de magias ou, sei lá, alguma flecha de mágica que vai ser usada, mas vão ter cooldown. Então, vai ser bem o imaginário mesmo. Você vai usar um golpe e ele vai ter cinco segundos ali para você poder usar novamente. O jogo, ele é do gênero Looter Slasher, que, basicamente, ele tem a pegada de jogos como o Diablo, Destiny, que você simplesmente mata o inimigo, ele dropa várias coisas, ou as coisas que você acha aí ao redor do mapa, fazendo missões, etc. São itens, muitas vezes itens iguais um ao outro, mas que variam, por exemplo, na raridade, na cor. Então, eles acabam sendo mais fortes. Quem conhece esse gênero, ele já está cansado de saber como é que é. E quem não conhece, já deve ter ouvido falar, né? Ah, caiu uma arminha aqui verde. Tem a verde, tem a roxa, entendeu? Do mesmo tipo. E caem vários itens de inimigo, etc. Basicamente, isso aí é um looter. E Slasher, que ele é um jogo ali, naquela pegada de hack slash mesmo. Então, é um jogo que me lembrou bastante o combate aí, em partes do Monster Hunter. Me lembrou um pouco o Lords of the Fallen, o design dos personagens. Mas que ele não tem muito de Dark Souls, que eu vi bastante gente falar um pouco, mas eu não achei. Não tem nada de Dark Souls, você não vê aquele rolamento e tal. Mas você vê o combate meio que cadenciado, você vê que são golpes mais lindos, né? O personagem se afasta e ataca ali com mais cadência, tentando entender o que está fazendo, não aquele esmaga-botão danado. Pelo menos é a ideia que a gente tem. E ele vai ter três classes jogáveis, que são mostradas aí, e que vão ter tiros de jogabilidade que podem ser influenciadas pela variedade de armas de cada classe. Que o que eu entendi, basicamente, é vai ter classes, vai ter armas para essas classes, e as armas que vão ter vão mudar totalmente a movimentação do personagem. Me lembrou muito o Monster Hunter, que inclusive, na entrevista, foi dito que uma das inspirações era Monster Hunter. O jogo vai ter armaduras, que são chamadas de Valor Plates, e modificações, né? Ou artefatos que você pode colocar nessas armaduras que vão dando, moldando o personagem, vão dando atributos. Pelo que eu entendi também, como as informações são bem vagas por enquanto, parece que as armaduras representam meio que o atributo de cada personagem. Porque ele fala, basicamente assim, na entrevista. Você será capaz de jogar com os três heróis que você vê ao adquirir e vestir os seus conjuntos de armaduras, conhecido como Valor Plates. Além dessas três, você descobrirá e equipará outras Valor Plates antigas perdidas no tempo em sua jornada. Cada um com suas próprias características e linhagem histórica. Então, o que dá pra entender pra mim é isso. Tem armadura que vai influenciar mais na sua vida, por exemplo, outras na sua agilidade. Meio que um conjunto de atributos numa armadura. A variedade de armas, inclusive, muda a forma de lutar. E essas Valor Plates, ela tem slots que você pode inserir melhorias. E acredito que essas melhorias, que são o que vai dropar direto ali no chão, que me lembrou, inclusive, muito do Perfect Exile nesse ponto. E você, né, vai poder pegar essas melhorias e inserir na sua armadura. O que vai moldar o seu personagem. Porque tem exemplos de, por exemplo, você pode pegar uma melhoria que você cura você mesmo e os seus aliados quando você atinge um ponto fraco de um inimigo. ou uma melhoria que ela vai sumonar mísseis mágicos que atingem o inimigo em ataque em área, por exemplo, quando você dá um dano em um ponto fraco do inimigo. Então, ele tem essa mescla aí, né, desses slots que você coloca que vão dando habilidades, vão dando coisas diferentes, vão moldando o personagem à sua forma. Inclusive, né, você pode equipar mais Valor Plates que vão ter Valor Plates diferentes. Vai determinar a classe determinada ali pelo estilo da armadura. o seu estilo de gameplay, né, de movimento, ataques, vai ser determinado pela arma e seu estilo de magia, habilidades passivas vai ser determinado por essas joias, né, por essas melhorias que você coloca aí nos slots. O jogo, então, parece estar interessante. Tem esse combate mais cadenciado. No quesito gráfico, a iluminação dele eu achei muito bonita. Eu achei alguns detalhes de partícula ali, clima, as coisas estão bem bonitas também. No resto, assim, textura, essas coisas, é um jogo bonito, mas é um jogo que se fosse mostrado, você perfeitamente veria ele rodando no PS4. Se anunciasse um jogo só pra PS4, você falaria, pô, você tá vendo que é um jogo bonito. Pô, o jogo tá bonito, final de geração, né, mas não é aquele jogo que caiu o queixo, sabe, você fala, ah, meu Deus, próxima geração chegou. Não, ele tem coisas bonitas de próxima geração, mas no seu gráfico, no total ali, é um gráfico bonitão. Mas, que pra mim, se falasse que vai ser um jogo que vai rodar no PS4, eu acho que eu aceitaria, não falaria, ah, é fake, entendeu? Ah, e também, eu não sei se o jogo vai ter diálogos em português, mas é quase certo ele ter legendas em PT-BR. E, guys, por que que eu falei aqui que é um jogo que pode não ser pra todo mundo? Pode ser um jogo que nem todo mundo vai gostar, pode não ser interessante, e isso simplesmente pelo estilo de jogo que ele é. ele parece um jogo bem puxado pro Destiny, bem ali, é assumidão mesmo no seu estilo de luta, e, bem, tem gente que não é muito adepta desse tipo de jogo, tem gente que não gosta desse tipo de jogo, e é um jogo que eu vejo assim, cara, é um jogo que você vai repetir muitas vezes os processos, você vai grindar bastante, por mais que tenha cinco reinos, eu acredito que depois que você explorar esses reinos, você vai voltar pra ficar farmando, procurando aquele artefato específico, quando tem muito artefato, inclusive que Monster Hunter tem bastante, remete muito a grind, remete muito a isso pra mim, você ficar várias e várias vezes matando chefes iguais, matando mesmo os inimigos, várias e várias vezes, até você moldar aquela build delícia que você gosta de fazer, isso pode não ser pra todo mundo, ficar repetindo a mesma coisa pra melhorar o personagem, pode não agradar muitas pessoas, outro ponto que a história, eu acho que não vai ter um foco gigante na história, posso estar enganado, mas eu falei a mesma coisa disso de Anthem, eu não senti que o jogo teria uma pegada muito forte na história, bingo né, foi basicamente isso, ele não tinha um foco tão importante na história, eu acho que vai ser assim também, acho que não vai ter uma história ó, mirabolante, incrível, maravilhosa, ela vai dar mais contexto pras coisas ali, junto ao combate, que eu acho que vai ter bastante grind, você repetir bastante, matar bastante os mesmos inimigos, ficar lá com seus amigos várias e várias vezes no mesmo chefe, acredito que vai rolar isso, e por isso pode ser o suficiente pra afastar um tipo de pessoa, porém eu gostei bastante pelo fato de ser um RPG, esse combate melee, é algo que pelo menos eu não conheço nesse estilo assim, de câmera, de combate, misturado com o Lutner, não me vem a memória nenhum jogo desse tipo, então pra mim, é bem-vindo, eu acho interessante, eu gosto de RPGs, eu gosto de jogos medievais, armaduras bonitas, o jogo parece ter armas épicas, então é um jogo que chamou bastante a minha atenção, isso aqui é tudo sobre o Godfall, que nós sabemos por enquanto, e mais informações aí, se tiver informações legais, interessantes, que mudem esse vídeo aqui por completo, sei lá, pode ter coisas aqui que podem mudar, pode ser apenas da nossa visão aqui ser diferente, não sei, a gente traz vídeo aqui pra falar pra vocês, então esse aqui é o vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo no popô, um abraço, até o próximo vídeo, e tchau!